Oração a São Miguel Arcanjo Glorioso São Miguel Arcanjo, poderoso vencedor das batalhas espirituais, vinde em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais. Afugentai de minha presença todo o mal e todo o ataque e ciladas do inimigo. Com sua poderosa espada de luz, derrotai todas as forças malignas e iluminai meus caminhos com a luz de tua proteção. Arcanjo Miguel Do mal, libertai-me. Do inimigo, livrai-me. Das tempestades, socorrei-me. Dos perigos, protegei-me. Das perseguições, salvai-me. Glorioso São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste a vós conferido, se para mim o guerreiro valente e conduzi-me nos caminhos da paz. Amém. Glorioso São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste a vós conferência. Beleiro. Legenda Adriana Zanotto